eu sou eu sou galera, eu vou esse aqui pra você também eu estou aqui pra fazer um vídeo hoje galera, o vídeo vai ser diferente eu vou ter que fazer uns preparativos porque daqui a um dia o filhotinho da Bita vai nascer e nós vamos ter que cortar uns gramas pra até onde vai ter que nascer ficar sequinha era o que eu pensei tinha água dentro da tua bota era um cobra dentro da minha bota então galera, o Isaac vai dar um pauzinho aqui né Isaac vai é, eu também tenho que encostar o chinelo então vou dar um pauzinho então né galera agora vamos o Hulk já acostumou com a rotina pra você ver vai pra lá o que? o que? o que? o que? eu tenho que colocar um facão na mão os orelhenses o moleque é o que? o cara vai correr na frente ele vai levar a luz só correr eu vou dar um zoom para ficar de longe né eu já disse ai para Bito olha o tamanho da barriga lela Bita não é Bicinho olha Davi olha o Bito não comeu a minha blusa e eu bem pensei que tinha algo errado Gosta dessa grama viu nunca vi um bicho que não gosta da grama não vai gravar aqui não vai gravar aqui não vai gravar aqui não quero que dar pausa vou dar pausa em 3,2,1 e... não vai ter que carregar na multa Davi uma novidade qual é a novidade do canal não estou falando dos cabrito que é sobre a sua intro não sei que ia ter o Bito e que você está arrumando e querendo subir em cima dessa bola que roda? risos 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 galera eu vou dar um pause aqui né até eu chegar a quando ele quando eu comecei a filmar ele abaixou agora vai subir vai subir vai subir tá filmando ela a gente lê cabrito de circo bologna abrido de circo vomita lá o jogo que cabrito folgado opa minha blusa aqui a gente tá comigo blusa olá cheguei perto vem lá bambito bambito Vem Bito Vamos Isaac é a chave Olha galera Eu vou começar a correr de corrida Vamos dar um giro aqui Bito Vem Isaac Vem cá Tá furando Pera galera Beleza que eu falo com vocês da vida, eu vou gravar mais um vídeo né Isaac Gente o Bito não tá gostando mais do Isaac Isaac O Isaac não quer gravar porque ele tá com medo do Bito Então vai deixar ele cortando Calma, não é assim Deixa eu te explicar, você vai filmar só assim Só assim Calma, não é galera, deixa eu te dar uma do cara desse garoto Vem cá Você não corta muito, é muito grande Fica pregosto que cobre esses bichos Você vai fazer esse aqui ó Um sacão, você vai vir aqui ó Viu se não tem bicho ó Pegou enroladinho ó Olha o tanto Entendeu? Eu acho que sim Vou deixar que eu corto Não vai caber Então vou segurar o Hulk pra ele não bagunça Meu vô Gente meu vô é ó Eu comecei a comer Eu comecei a comer Ponto